Além de movimentar o parque conta dinheiro, a festa do Pinhão movimenta todo o comércio da cidade. Segundo esse gerente de loja, além do evento, o frio também contribui para as vendas. Decorrer do frio melhorou bastante. A festa, claro, ajuda muito. Bastante turistas na cidade. Então isso agrega um valor a mais nas vendas. A partir de quarta-feira, as lojas terão horários diferenciados, sendo que na quarta e sexta podem ficar abertas até as oito da noite. E no feriado, das duas às sete horas da noite. Mas essa decisão fica a critério de cada gerente de loja. Vocês vão estar trabalhando no feriado agora também? Com certeza. Foi feito um acordo do CDL com os sindicatos, com o ministério e a prefeitura para ser liberado o horário das duas da tarde às sete da noite. Para quem possui parentes na cidade, fica ainda mais fácil vir para a festa e aproveitar o frio da serra, como é o caso deste casal. Eu vim visitar a minha filha, meu genro, minha neta, que moram aqui. E, claro, a gente vai aproveitar e vai visitar também a festa do pinhão. Além dos nossos familiares que temos aqui, a gente sempre aproveita essa época, tendo em vista a festa do pinhão e vem curtir um friozinho também.